É, realmente, assim, não é uma coisa fácil, né, de fazer, porque existe muito, ai, fica todo mundo, nem sabe como se portar, a gente fica assim, meu Deus, e agora? Todo mundo olhando pra gente, esperando o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, é esquisito, né? Mas existe aqui uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos, de 24 anos, isso nunca vai mudar. Então, assim, pra mim e pra ele, não é nada estranho a gente estar aqui, sabe? A gente se ama muito, nós somos melhores amigos, sabe? E é assim que a gente vai continuar a ser, e a gente tem um fruto lindo, né, desse amor, a materialização desse amor, que é o nosso filho de 9 anos. Que é a prioridade, né? Que é a prioridade, a gente tá cuidando dele. E pra gente, a gente tá conversando há muito tempo, e uma decisão que a gente já tomou bastante tempo, e a gente precisou organizar a gente internamente, organizar o TEL, estruturar, organizar a nossa família, pra que a gente tivesse estofo pra trazer essa notícia pro resto do mundo. Aquela coisa extremamente desconfortável de se fazer, né? Uma coisa de fora o íntimo, mas que a gente entende que chega uma hora que ela tem que ser do mundo também, né? E, então, foi um processo longo, de muita conversa, e que a gente descobriu um carinho diferente, e um casal que tem filhos nunca se separa, né?